Boa tarde, alunos da ProRê, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de bons estudos. E hoje, para a aula de português, nós vamos trabalhar na apostila, página 56. Vamos falar sobre as classificações e os derivados. Então, antes da gente introduzir o assunto, vamos lembrar um pouquinho. O que é o adjetivo? O adjetivo é uma palavra da classe gramatical que dá qualidade, que dá característica ao substantivo da frase. Sempre acompanhando o substantivo, sempre junto, dando características. Na unidade anterior, nós aprendemos sobre os adjetivos simples e os adjetivos compostos. Adjetivo simples, ele é formado apenas de uma palavra, de um radical. E o adjetivo composto é formado de duas palavrinhas, de dois radicais. Tudo bem? Lembraram? Hoje, nós vamos aprender sobre o adjetivo primitivo e o adjetivo derivado. Então, vamos lá. Quando nós aprendemos sobre a formação das palavras, nós vimos que a palavra pode ser formada de duas formas. Ou por composição ou por derivação. Então, vamos entender o que é a derivação. Derivar é vir, é originar de algo. Não é diferente o que acontece com os adjetivos. Então, eles podem sofrer classificações. O simples e o composto, que foram classificações que nós já aprendemos. E hoje, os derivados e os primitivos. Então, vamos entender o que é um adjetivo primitivo. Adjetivo primitivo, eles são adjetivos que possuem apenas um radical, uma palavra, e ele não recebe nenhum afixo. O que é isso? Ele não recebe nenhum outro complemento. Vamos seguir que vocês vão entender. Então, por exemplo, primitivo significa que ele é o primeiro. Adjetivo primitivo, ele é original, ele não deriva de nenhuma outra palavra. Por exemplo, a Rê colocou aqui, um adjetivo primitivo. Bom, alegre, puro. A palavra, ela fala por si só. Ela não vem originada de outra palavra da classe gramatical. Já os adjetivos derivados, por que são derivados? Porque eles derivam, né? Porque eles vêm, eles são provenientes de um adjetivo primitivo, do qual é necessário um afixo, né? Que forma uma nova palavra. Por isso que a gente fala processo de derivação, que ele vem de uma outra palavra. Então, presta atenção aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo, ó, alegre. Alegre é um substantivo primitivo. Ele fala por si só, ele não vem de nenhuma outra palavra. Alegremente já é considerado um adjetivo derivado. Por quê? Porque alegremente deriva, ele vem do adjetivo primitivo alegre e ele tem um sufixo. O que que é isso? Esse pequeno complemento, tá vendo que a Rê colocou aqui de vermelho, ó? Alegremente. Isso aqui que é o afixo, né? Que é a complementação, o pequeno pedacinho que transforma esse substantivo primitivo em substantivo derivado. Novamente, outro exemplo, olha só. Pequeno. Pequeno é um adjetivo primitivo, né? Ele fala por si só, sem afixo, sem complementação nenhuma. Pequenino é um adjetivo derivado. Por quê? Porque ele deriva, ele vem de um substantivo primitivo, que é o pequeno, possuindo, né? Acrescentando esse afixo aqui, ó. Pequenino. Esse que está de vermelho é o que a Rê chama de afixo. Olha aqui, o substantivo, o adjetivo, perdão, é primitivo. Feliz, né? Infeliz já é um adjetivo derivado. Por quê? Porque ele deriva, ele vem do adjetivo feliz, possuindo um afixo. Olha o in aqui, ó. O in é o afixo, que é acrescentado, né? Nesse adjetivo derivado. Tudo bem, pessoal? A prova em deixar indicado os exercícios na apostila também. É importante vocês realizarem a leitura da página 56, em que ela traz exemplos de adjetivos e conceito de adjetivos simples e adjetivos primitivos. Tá bom, pessoal? Um beijo, uma boa semana pra nós e boa aula!